Na sua trajetória política, o senhor começou no Partido Liberal, que no Rio de Janeiro tinha como grande líder o Álvaro do Vale. É um homem muito conhecido pelas gerações anteriores, mas esquecido pelas gerações atuais. Fale um pouquinho sobre o trabalho do Álvaro do Vale para... Álvaro do Vale é um homem cristão, democrata com visão futura, deputado federal várias vezes, foi inclusive secretário do Comércio no governo do Carlos Lacerda, um homem com grande eloquência. E estando em São Paulo, numa feira de informática, na época do Tancredo Neves, inclusive, eu fui entrevistado. Falei, o senhor que tem a visão futura, que você acha de informar do computador no futuro, olha Fidelis, isso não é apenas bom como necessário. Já conheci computadores sendo utilizados por crianças na Rússia, viajando o mundo todo, nos Estados Unidos, o mundo inteiro, e o Brasil ainda está engatinhando. Vai em frente com isso, mas antes de ir para frente, Fidelis, venha nos ajudar a fundar o PL, Partido Liberal. Eu, então, com ele, fiz a primeira filiação da minha vida e, por volta, isso e isso, por volta de 1984, 1984, ajudei a fundar o PL, então, Partido que, exatamente, saí candidato primeiro, né, meu número foi 2206-1984, como deputado federal aqui para o São Paulo. Obrigado. Obrigado.